A paz do Senhor, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, prazer estar aqui, que Deus continue abençoando a todos vocês, pastor Eliel, que até no final ele vai se soltar, abra sua bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43, prazer estar aqui, rever meu amigo Márcio, esqueceu de mim, pastor Márcio, filho do saudoso pastor João Alto, e deve ter uns 20 anos, se não tem 20, tem uns 22, e quando comecei o meu ministério ministrando lá, minha primeira capa de fita cassete, foi na cruzada lá, um sol de 11 horas da manhã, que eu devo muito a partir do Alfredo, sou muito grato ao seu falecido pai, saudosa memória, o homem das lágrimas, que Deus continue abençoando você, que você dê seguimento àquilo que Deus fez através de seu pai, capítulo 43, versículo 1 diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém a, que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, amém. Meus amados e queridos, nesta madrugada abençoadíssima, que Deus proporciona-nos, mais uma vez, a graça, a riqueza, e a bondade de poder fazer uso de sua bendita e de sua poderosa palavra, o livro, o livro do profeta Isaías, ou o profeta messiânico, messiânico porque foi Isaías que mais falou, que mais teve revelações, visões a respeito do messias, sua aparição, seu nascimento, sua humilhação, sua exaltação, e sua glorificação, por isso ele é chamado de, o profeta messiânico, Isaías é de uma família real, segundo a teologia, tinha grau parentesco com o rei, o rei Uzias, e no capítulo 43, Isaías, profetizando a respeito da nação de Israel, que Deus havia levado para o cativeiro, a fim de restaurar a nação de Israel, pois ela tinha se enveredado, pelo caminho da idolatria, afastado-se de Deus, e Deus com seu eterno poder, levou Israel para o cativeiro, para curar Israel do pecado da idolatria, Jeremias 22, Jeremias 23, 24 e 25, você vai ter a clareza do propósito divino de restaurar Israel, quando Jeremias profetizando diz, eis que vos farei retornar para esta terra, e vocês me serão por povo, e eu lhes serei por Deus, e aqui no capítulo 43, os três versículos que lemos, a respeito da nação de Israel, tem algumas lições aqui, importantíssimas, que Deus nos revela, Deus diz assim pela boca do profeta, mas agora assim diz o Senhor que te criou, e que também te formou, ó Israel não temas, logo após o versículo 2, versículo 3 e o 2, Deus vai externar perigos e dificuldades, que na sua palavra profética, ele está, guardando e dando a certeza, que ele estaria, protegendo e guardando, mas antes dele, revelar a dificuldade, ou as dificuldades, que Israel poderia passar, ou passaria, ele revela duas coisas importantíssimas, a primeira, ele revela a estrutura, ele diz assim, mas assim diz o Senhor que te criou, ele está dizendo que Jacó é uma criação, ele está dizendo assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, então Jacó é uma criação, e Israel é uma formação, primeiro vem a criação, e se você observar Deus criando as coisas, Deus não cria nada no vazio, quando Deus cria, ele faz a sua estrutura, glória ao nome de Jesus, então como Jacó é uma criação, ou seja, eu sou criação de Deus, você é criação de Deus, não só criação, como a coroa da criação, então na criação de Deus aqui, revela-se a estrutura, e depois a formação, perceba, perceba, que tem a estrutura da criação, e tem a formação, para depois Deus revelar, quando passares pelas águas, pelos rios, e pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu te criei, ou seja, estrutura, estrutura, a estrutura é para a definição de permanência, ou seja, permanecer, estabelecer, fixar, estar, não desmoronar, não se destruir, ou seja, você tem uma estrutura, ministério é construído com estrutura, a fé tem estrutura, por isso que a fé não é um sentimento, é um fundamento, porque ele dá estrutura, glória ao nome de Jesus, Jesus, as águas virão, o fogo virá, mas Deus está dizendo, eu fui quem te criei, não te criei para desmoronar, não te criei para se destruir, não te criei para se arrebentar, eu te criei, você tem estruturas, glória ao nome de Jesus, que não vejamos o corpo, que é de carne, de pele, de nervos, porém ele tem uma estrutura, que são os ossos, veja Daniel capítulo 5, quando o rei Belsazar resolveu dar um banquete, e no meio do banquete, ele resolveu zombar de Deus, e deu ordem para que trouxessem, os utensílios, os vasos, consagrados a Deus, os cálices, para nele, eles carnecer de Deus e beber o vinho, e diz a Bíblia que quando Belsazar provou do vinho, apareceu na parede estucada do palácio, parte de uma mão misteriosa, escrevendo na parede estucada do palácio, diz a Bíblia, que o semblante do rei mudou, ele empalideceu, e as juntas de seus ossos, sua estrutura, relaxou, e uma perna batia na outra, porque Deus sabe aonde mexe, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré, Deus sabe aonde mexe, na estrutura, o salmo de número 139, o salmista diz, foi o Senhor que me entreteceu no ventre da minha mãe, quando os meus ossos, minha estrutura, ainda se formava, o Senhor já me conhecia, e pelo meu nome, ele me chamava, ou seja, a minha estrutura, no capítulo 37, do profeta Ezequiel, que é a visão do vale dos ossos secos, a estrutura de Israel, como estava, ou seja, Deus é quem faz, a minha, a sua estrutura, virão as águas, sim, os rios, sim, o fogo, sim, mas antes Deus diz, fui eu quem te criei, não tema, glória ao nome de Jesus, veja o profeta Jeremias, Jeremias no capítulo 1, é chamado com muita intensidade, veja, hoje te ponho sobre os reinos, sobre as nações, verso 8, 9, para plantares, para derribares, para edificares, para arruinares, para construíres, para destruíres, Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira, disseste bem, pois que eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir, você vai arrebentar, e Jeremias parte para dentro, para o exercício de seu ministério, capítulo 9, 10, ele sente o peso e diz, oxalá, que a minha cabeça, se tornasse um manancial de águas, e os meus olhos em fontes de lágrimas, para que eu pudesse chorar, pelos mortos da filha de Sião, lá vai ele, 11, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, Jeová disse, vai a casa do oleiro, que eu quero lhe mostrar uma coisa, e Jeremias foi e disse, eu vi, quando o oleiro trabalhava no vaso, e vi quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, e sobre as rodas, o oleiro do mesmo vaso, que se quebrou, fez um outro vaso, então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, viu Jeremias, como o oleiro fez daquele vaso, que se quebrou um outro vaso, como bem pareceu aos seus olhos, não poderia eu, fazer com Israel, como fez o oleiro, com este vaso, assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim soz vós, na minha mão, ó casa de Israel, porque eu sei a sua estrutura, 18, 19, 20, 21, Jeremias não consegue atingir o objetivo no seu entendimento, ele entra em depressão e diz, ó Senhor, o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei, tuas palavras palavras na minha boca, se tornaram vergonha, e eu não falo mais do teu nome, só que quando eu digo, não falo mais do teu nome, tuas palavras me ardem nos ossos, tuas palavras me ardem nos ossos, ou seja, eu não sou profeta por aparência, mas por estrutura estão enganados, que quem pensa que ministério, são milhões de seguidores estão enganados, que quem pensa que chamada é a situação midiática de internet, estão enganados, que quem pensa que ministério é marketing, estão enganados, que quem pensa que ministério é aplausos, ou são aplausos, confetes, é estruturas, ou glória ao nome de Jesus, é estrutura, é estrutura, Jeremias disse, o negócio está brabo, estão fazendo piada de mim, escarnecendo, e eu digo, não falo mais do teu nome, mas quando eu digo, não falo mais do teu nome, tem um negócio dentro da minha estrutura, que está dizendo, você não vai parar, porque eu te chamei, eu fiz em você uma estrutura, aleluia, 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 você quer ver a estrutura, porque que a igreja é firme até hoje, porque que a igreja não se abala, porque que a igreja é invencível, porque que a igreja não para, porque que a igreja marcha, porque que a igreja é poderosa, puxante, porque que que a igreja é firme, porque que a igreja é fiel, porque que a igreja é a noiva imaculada, verdadeira, porque que a igreja é o que é e ninguém vai parar, não existe ideologia, partidarismo, seja qual for, não vai parar a marcha da igreja, porque ela está de cima de uma estrutura, aleluia, o salmo de número 22, que é o salmo da cruz, que é o salmo do calvário, diz assim, e expuseram os meus ossos, revelaram os meus ossos, sabe o que que o salmista está dizendo? Que tantas chicotadas que Jesus levou, os seus ossos foram expostos, revelada foi a sua estrutura, aleluia, 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 e o salmista continua dizendo, e nenhum de seus ossos foram quebrados, porque a estrutura não pode ser quebrada, e que estrutura é essa? Jesus chamou e disse, o que dizem por aí, seu filho do homem, Elias, Jeremias, Jeremias, um dos profetas, até Moisés, o João Batista que ressuscitou, e tu, Simão Barjonas, que dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, bem-aventurado sois tu, Simão Barjonas, que não te revelastes a carne e nem o sangue, mas o meu pai que está nos céus, agora vem a estrutura, eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, ao que Paulo diz a igreja, aos coríntios, ninguém, absolutamente ninguém, pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, a roça inabarável, estrutura, 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 fui eu quem te criei, fui eu quem te trouxe a vida, eu sou o todo poderoso, eu te criei, eu te criei, ó Jacob, criação para permanecer, para se edificar, para não se destruir, mas fui eu quem te formei, ó Israel, não temas, Jacob é criação, e Israel, formação, propósito, você é criatura, e em Cristo é formado, para um fim, determinado, e como se faz essa formação, a formação é em Cristo, como é isso pastor? a formação é em Cristo, mas como somos formados em Cristo? Paulo explica, na carta aos filipenses, no capítulo 2, verso 5, ele diz, dê sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, e achado na forma de homem, que homem pastor? Barro, e por que barro? Para poder dar liga, eu e você, somos formados em Cristo, quando veio aqui, em forma de homem, barro, se não vejamos, barro não dá liga com nenhum metal, vide a estátua do sonho de Nabucodonosor, ouro, prata, bronze, ferro, e lá embaixo misturado com barro, Daniel interpreta e diz, lá embaixo, o último império, será forte como ferro, mas também terá fragilidade como barro, porque o barro não se mistura com ferro, ou seja, sabe por que você e eu, somos formados em Cristo? porque ele não veio em ouro, ele não veio em prata, ele não veio em bronze, ele não veio em ferro, se ele viesse em ouro, não dava liga, se ele viesse em prata, não dava liga, se ele viesse em bronze, não dava liga, se ele viesse em ferro, não dava liga, mas joão escreve no capítulo 1 no princípio era o verbo e o verbo era deus e o verbo estava com deus e o verbo se fez carne misturou misturou quando misturou paulo diz morremos com cristo e se com cristo morremos com ele também ressuscitamos eu você fomos barro em cristo e hoje somos forma de o glória o nome de jesus eu tenho estrutura e eu tenho formação em cristo agora que deus revela a estrutura ea formação ele diz quando passares pelas águas você foi criado você está formado agora vou revelar quando vocês passarem pelas águas fique tranquilo elas não te submergirão quando passares pelos rios eles não te afogarão e quando passares pelo fogo nenhuma chama arderá em ti nós temos três elementos que são imbatíveis que o homem não consegue vencer número 1 vento número 2 águas e número 3 fogo vou repetir número 1 vento o vento assopra onde quer mares águas revoltas ninguém consegue domar e fogo destrói tudo agora veja o que deus diz quando jesus esteve aqui como verbo divino andando com os homens os homens não tinha ideia de quem era jesus e eles se iam tendo as revelações e na sua comunhão cada dia uma surpresa porque eles não tinha ideia de quem era aquele que estava quer ver uma quando jesus disse vento cessa-te maracalma-te os discípulos quem é este quem é este e porquê que eles não tinha essa esse conhecimento vamos pra bíblia quando maria recebe a visita de gabriel e que ele diz salve salve agraciado bendita estua entre as mulheres o senhor te escolheu você vai gerar e dar a luz a um filho quando gabriel diz que ela vai dar a luz a um filho ela diz opa a alma é como se dará isto visto que eu não conheço varão calma negócio é diferente a virtude do espírito santo descerá sobre ti e o que vai nascer de ti é obra e graça do espírito santo maria sabia josé a deixou o anjo visitou isso de volta porque ali é deus então josé sabia e isabel sabia porque quando ela foi visitar isabel que o anjo que a a a maria disse bem-aventurada bem-aventurada és tu que a mãe do meu salvador o joão batista saltou no vento de isabel já comunicou com quem estava lá então as três sabiam que era obra e graça do espírito santo lucas capítulo 3 tendo jesus 30 anos de idade começou a ministrar e era como se cuidava filho de josé que significa isso josé não está dizendo para todo mundo não 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 foi espírito santo foi espírito não 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 é meu filho é meu filho que é isso pastor lucas capítulo 4 quando jesus entra na sinagoga e prega aquele sermão e todo o povo começa a glorificar alguém diz não é este o filho de josé então filho de deus era só por revelação por isso jesus disse que não te revelasse a carne nem o sangue mas o meu pai que está nos céus aleluia então as pessoas conviviam com ele mas não tinham ideia mas não tinham ideia de quem era o todo poderoso e ele está dizendo quando passares pelas águas oh glória ao nome de jesus elas não te submergirão porque eu tenho domínio sobre elas sobre elas eu passo pelo meio eu ando por cima eu acalmo oh glória ao nome de jesus de nazaré ei você tem estrutura você foi formado e aprenda isto nada vai impedir de você chegar aonde jesus determinou que você vai chegar e quando passares pelo fogo não te queimará nenhuma chama arderá em ti perceba que o deus que opera na água é o mesmo que opera no fogo deus não é extremista mas ele domina os extremos vou repetir deus não é extremista mas domina os extremos quer ver? se eu subir ao céu tu estás no lugar mais alto vamos pro outro extremo se eu descer ao Hades fizer minha cama tu também estás se eu for na água tu estás mas se eu também for no fogo tu estás se eu for na noite tu estás e na manhã tu também estás porque as trevas e a luz para deus a mesma coisa se eu for pelo norte tu estás se eu for no sul tu também estás se eu estou na vida tu estás mas na morte tu também estás oh bendito é o todo poderoso no começo tu estás mas no fim tu também estás aleluia aleluia que significa isso pastor elso ele diz não há como escapar da minha mão operando eu quem? quem? eu desafio quem? quem vai impedir? 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 quando passares pelas águas estarei contigo quando passares pelo fogo nenhuma chama arderá em ti o rei fez uma estátua muito grande e a ordem era ao soar da orquestra do rei todos se encurvam quem não se encurvar será queimado na fornalha aí tinha três crentes lá Ananismo e Zé Azaria e Sadáquia e Sadáquia babilônicos aí disseram nós não vamos adorar não toca tocou diz a bíblia que todo mundo se encurvou e eles em pé Jeová deu uma olhada dizendo esses guris vão fazer eu descer lá embaixo chamaram eles a reunião disseram o rei está dando uma segunda chance nunca o rei dava duas chances para o mesmo edito é uma só aí Deus disse olha fique sabendo uma coisa nós não vamos adorar os seus deuses e o Deus que a gente serve tem poder de nos livrar da fornalha e tem poder de nos livrar na fornalha mas nós não vamos adorar porque nós somos criatura para a glória dele tocou todo mundo se encurvou e eles de pé a fornalha aquecida sete vezes mais diz a bíblia que a ordem foi dada para jogados no fogo aqui é interessante aqueles que jogaram eles para serem queimados morreram queimados porque quem gosta de queimar o outro quem gosta de queimar o outro quem gosta de queimar o outro é o primeiro a ser queimado oh bendito seja o Deus todo poderoso e a bíblia sagrada diz que quando foram lançados os três dentro do fogo nenhuma chama arderá em ti e o texto sagrado diz e eles passeavam eles não andavam porque andar você anda triste você anda endividado você anda perseguido você anda cabisbaixo agora passear é diferente passear é estética de tranquilidade mas como é que eles vão passear se foram amarrados ele domina o fogo desse fogo a permissão que eu dou para queimar só as cordas porque eu não trabalho com ninguém amarrados e a bíblia diz que as cordas queimaram e passavam para lá passavam para cá aí olharam aí passa um passa dois passa três aí o outro passa o quarto quanto foi que nós lançamos três traga os registros da da penitência e traz o registro da punição vamos olhar aí Ananias é o dali Misael é aquele lá aquele é Azarias Sadraque é esse Mesaque é esse Abednego é esse mesmo e o quarto? não está aqui não confere aí passou Sadraque é esse eu conheço passou Mesaque aquele é o Mesaque passou Abednego passou Abednego passou o quarto olha aí não, não tem nome dele aqui não aí a pergunta é esta quantos nós lançamos? três e porque que tem quatro? é porque o quarto ninguém lança ele entra porque quer oh, você pode adorar a ele 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 ninguém o lança ninguém o joga ninguém o arremessa ninguém o destrói ele vai porque ele quer ele anda porque ele quer ele opera porque quer ele faz porque quer ele cura porque quer o quarto homem da fornalha estar aqui nesta madrugada recebe a presença dele recebe a presença dele recebe a presença dele oh, adore a ele, adore a ele, adore a ele não vão te queimar não vão te destruir a fornalha preparada para teu ministério não vai te alcançar vai virar lugar de ar condicionado refrescante recebe aí ninguém vai destruir sua estrutura quem fez foi Deus sua formação está em Cristo recebe recebe meu filho chegou aqui cabisbaixo chegou aqui querendo parar chegou aqui querendo desistir vai sair daqui aleluia cheio 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 Estrutura, estrutura, estrutura Estrutura, estrutura, estrutura Estrutura e formação, estrutura e formação Estrutura Ele revela a estrutura Forma você E diz, olha, virão águas, fica tranquilo Virá o fogo, descansa Nenhuma chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor, teu Deus O Santo de Israel, o teu Salvador Aí ele diz assim Ainda antes que houvesse dia Eu sou Vou repetir Ainda antes que houvesse dia Eu sou A Bíblia Sagrada diz Que de eternidade a eternidade Ele é Deus De eternidade a eternidade Ele é Deus A linguagem eternidade Eu não consigo captar Eu não consigo captar Nem você Ninguém Porque está além Além E eu estou aquém Não dá Eternidade é uma coisa que Só pra aquele que é eterno E só tem um que é eterno Deus Então eu não fui criado na eternidade Você não foi criado na eternidade Onde nós fomos criados? Numa nesca entre as eternidades Chamada de tempo Deus abriu uma nesca Entre as eternidades e disse Vai se chamar tempo Do grego cronos De cronometrar E no tempo Que Deus criou Entre as eternidades É preciso contar Minutos Horas Dias Semanas Meses E anos E como se faz isso? Se eu vou colocar um luminar maior Pra governar o dia Só E vou colocar um luminar menor Pra governar a noite Lua Isso será pra determinar Tempo E estação Então aqui nós contamos Tempo Eu estou te falando isso Pra te mostrar Que o dia É isso aqui Menos Menos Porque antes que houvesse isso Eu Sou Aí você vai em Lamentações Capítulo 5 Quando Jeremias Do cativeiro Está em Judá Vê tudo destruído E diz assim Mas senhor O teu trono Subsiste Antes de tudo existir De geração em geração Ou seja A existência É depois do seu trono O seu trono É antes da existência Parece o plenário A existência se curva Diante de Deus E diz assim Obrigado Aí Deus O que você quer a existência? Se agradecer Porque eu existo Aí no livro do Gênesis Capítulo 1 Verso 1 Diz assim E no princípio Criou Deus Os céus e a terra Ponto E a terra Você forma vazia Isso é antes O teu trono subsiste Antes de tudo existir O teu trono Já está estabelecido E o que o senhor Quer dizer Pastor El Sai disso aqui No versículo 13 Antes Que houvesse Dia Que dia pastor? Esse dia mau Esse dia de angústia Esse dia de calúnias Esse dia de provas Esse dia de tristeza De marasmo Esse dia de perseguição Jeová Ei meu filho Antes que houvesse Dia Eu sou E não há Quem possa Escapar Da minha mão Porque operando eu Você não está entendendo Porque operando eu Quem Impedirá Estou caminhando Para o fim E você que quer saber Quem eu sou Eu vou dizer Quem eu sou Eu tomo os céus A palmo Os astrônomos Estão até hoje Tentando medir Qual o tamanho Da expansão Jeová Diz Eu vou medir Para vocês Eu sou Botar minha mão Aqui Eu tomo os céus A palmo Quer saber A distância Da terra Para o céu Eu vou dizer O meu trono Está nos céus E a terra Onde eu coloco Meus pés Para descansar Quer saber O meu tamanho Uma estrela É maior Que a terra Milhões De quilômetros Jeová Diz Eu chamo As estrelas Cada uma Pelo seu nome E elas Comparecem Diante de mim E diz Por não Jeová Estou aqui Não Ainda precisa Melhorar Tem que melhorar Eu peso Os montes Em balança De precisão Não Cristo Redentor Não é o pão De açúcar É os alpes Suíços Cordilheira Dos anjos Aleluia Serra da Cantareira Monte Everest Penínsulas Do Sinai Os Grand Canyon Dos Estados Jeová Isso bota Na balança Aqui Está levinho Hoje Está levinho Recolho Na medida De um Efa Todo O pó Da terra E os Oceanos Jeová Não dá Dá sim Na concha Das mãos Eu tomo As águas Do planeta E não deixo Cair uma gota É esse que está Dizendo Quando passares Pelas águas Quando passares Pelo fogo É este É este É este É este É este É este O dia que você está vivendo hoje Antes que houvesse Eu Sou E operando Eu Quem Desafio Quem Quem Aqui vai um recado Para a nação brasileira Recebe aí O Brasil Está Nas mãos Do Todo Poderoso E a igreja É mãe E a igreja Está na estrutura Operando ele Quem 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 é louco Desvairado Que vai vir contra a igreja Ele 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 recebe aí Recebe 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 Fica de pé Abra a boquinha Santa Abra esta boquinha Santa Abra esta boquinha Santa Enche Enche É para tomar Casa É para tomar Casa Toma Casa Jeová Toma Casa Jeová Toma Casa Jeová Toma 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 Galeria Toma Galeria Toma Toma E Calabachul E canta Ei Remana Canto Juminace A terra Move neste lugar Nesta madrugada Começa Começa a mover Aqui Senhor Enche Enche Abra a boquinha Santa Enche 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 Aí na galeria Enche Abra a boquinha Abra a boquinha Abra a boquinha Cuidado Cuidado aí Para não cair Daí de cima Enche 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 Pega Jeová Pega Jeová Pega Jeová Pega Jeová Acende Jeová Esse tapete De fogo Aqui Enche 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 Quem é batizado Do Espírito Santo Recebe aí Recebe aí Recebe poder Recebe poder Para falar em línguas Quem não é batizado Recebe aí Enche Encanta alguma coisa Aqui Enche 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 Obrigado.